Quem somos nós, quem poderá dizer Um sopro de louvor daquele que criou Quem somos nós, quem somos nós Quem você quer ser, Adão o prometeu A origem que criou os netos e os avós Quem somos nós, mergulha no céu e escuta a voz Deixa ela dizer, escuta a voz O que vai responder, diz a tantos nós Na espiral do DNA O ancestral que ainda mora lá Pintando na parede a temporal A pergunta que não quer calar